Ei, você! Isso mesmo! Você aí! Você já olhou para uma árvore grandona dessas e se perguntou como é que a água que essa planta absorve nas suas raízes chega até lá no topo da última folha? Bom, se você nunca se perguntou isso, agora você deve estar pensando sobre. E pensando nisso, é que vamos apresentar para você como ocorre o transporte da água pelo chilema das plantas. Mas, primeiramente, o que é chilema? Bom, chilema é o tecido com a função de levar a água e os nutrientes absorvidos pelas raízes até as folhas. Ele seria como as nossas artérias, só que para as plantas. As células do chilema responsáveis por esse transporte são chamadas de elementos traqueais. Eles funcionam de forma parecida com canudos ou até mesmo canos, e estão interligados entre si, formando um grande tubo que percorre toda a altura da planta para permitir que a água chegue até o topo das copas. Agora que a gente já sabe onde é que a água é transportada, podemos passar para a principal força que possibilita com que a água saia das raízes e vá até as folhas. Chamamos essa força de teoria de tensão, adesão, coesão. A tensão se caracteriza pela força que a transpiração das folhas faz. A transpiração é a saída de água em forma de vapor pelos estômatos das folhas. Quando ela ocorre, a pressão na região foliar fica negativa, o que faz com que a água seja puxada para as folhas. É só pensar na transpiração como a força que a gente faz quando tomamos algo de canudo. Mas aí você me pergunta, então por que ao invés de vir só algumas moléculas de água que estão na região ao redor, vem água de lá de longe da raiz? É aí que eu te apresento a coesão e a adesão. A coesão diz respeito à força de atração das moléculas de água com elas mesmas devido à sua natureza química polar. Essa atração mútua ocorre em razão das ligações de hidrogênio presentes na estrutura dessa molécula. Então, os hidrogênios de uma molécula ficam atraídos pelo oxigênio de outra molécula. E quando temos várias moléculas de água, elas estarão todas se atraindo e criando um grande agregado. Dentro dos tubos do chilema não é diferente. Nesse caso, elas criam como se fosse uma corda comprida por toda a extensão da planta. Já a adesão é a força com que essas moléculas de água se aderem às superfícies. No contexto da planta, essas moléculas de água se aderem às paredes dos elementos traqueais, conseguindo ficar paradas e não cair, vencendo então a força da gravidade. Quando essas duas forças atuam em conjunto, elas criam como se fosse uma corda de água que percorre todo o tubo do chilema, desde as raízes até as folhas, e essa corda consegue se segurar nas paredes dos elementos traqueais e não cair. Com a tensão da transpiração, essa corda é puxada para cima e consegue subir até as folhas. Então, com a combinação da tensão, coesão e adesão, a água é capaz de sair das raízes e chegar até as folhas. Espero que vocês tenham gostado e entendido o processo. Até mais!